Pode sim ser até 100%, e não é só o professor Júlio falando não, se você pesquisar vários julgados sobre esse assunto, nós temos várias situações reais, onde a construtora, a incorporadora, devolveu 100% dos valores pagos. Mas isso acontece quando? Quando a construtora, a incorporadora, é obrigada a devolver 100% dos valores pagos pelo comprador, compradora, compradores, consumidores, quando ela deu causa de existência. Então vamos dizer que a construtora atrasou demais, tem um prazo de carência, a construtora pode atrasar, existe um prazo de carência jurisprudencial, mas vamos dizer que a construtora, a incorporadora, ultrapassou esse prazo. Cabe à construtora, se assim quiser o comprador, devolver 100%, e não é só isso. Vícios ocultos, após a entrega, erro de metragem, eu vendo pra você 59 metros quadrados, mas na verdade tá entregando 47, 48, 49, acontece muito isso, é o chamado furto de metragem, inclusive. Então nós temos diversas situações, onde a construtora, a incorporadora, será obrigada pelo Poder Judiciário, sim, mesmo após a lei do destrato, a devolver 100%, quando ela agiu de má fé, de má fé pra vender, pra enganar, pra poder ganhar dinheiro, ganância, então existe essa situação, sim, é importante falar. Quando nós falamos aqui de construtora, incorporadora, nós entendemos que é uma relação de consumo. De um lado tem um fornecedor de produtos e serviços, do outro lado tem um consumidor, um consumidor, consumidor, consumidores, então é importante esclarecer. A ação que vai ser feita é a ação de rescisão de contrato de compra e venda. O imóvel na planta é a mesma ação. Essa ação eu posso pedir tutela antecipada, é uma liminar, inclusive ela é pedida pra evitar pagamentos, né, a vencer, e eu também nessa ação vou usufruir dela pra poder também pedir a devolução dos valores pagos, não só rescindir, mas pedir a devolução dos valores pagos. Então, existe sim uma possibilidade, uma, não várias teses, onde a construtora será obrigada pro Poder Judiciário devolver 100% dos valores pagos, e em alguns casos ainda pode o autor da ação, a autora, o requerente, ter aí acesso a danos morais e danos materiais, né, ou seja, danos materiais porque, um exemplo, o Giba, né, meu amigo Giba aqui, ficou pagando aluguel, a construtora enrolou, enrolou, não entregou o imóvel, passou daquele prazo de carência, e aí, nessa situação, ele teve que pagar aluguel ou continuar pagando aluguel. Então, seriam os danos materiais, que são divididos em lucros cessantes e danos emergentes, então é importante falar sobre isso. Então, você que comprou um imóvel e, de fato, quer desistir, se não for possível essa desistência ser consensual, saiba que a ação correta é a ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, e dentro dessa ação cabe pedir tutela antecipada. Lembra você que, segundo a lei do extrato, a devolução seria de 50%, 70% quando existe o patrimônio de afetação, ou seja, um patrimônio que não será atingido, caso a construtora ou a incorporadora venha a falir, mas não é porque existe a lei do extrato, o judiciário vai ser roubou, vou julgar igual a lei do extrato, igual falam, tem muita bobagem falada na internet, hoje em dia qualquer única câmara sai falando groselha, e se você parar para estudar, parar para ver como que é a prática, o judiciário tem outros fundamentos, quando julga no sentido de que a construtora tenha que devolver 100% dos valores pagos, então isso é importante, isso é importante para que a gente tenha acesso a informações que fazem a diferença, ok? Quando nós falamos aqui, gente, devolução nos valores pagos, é importante saber sim, que quando existem motivos graves, de fato a construtora enganou, motivos onde existe de fato a má fé, a construtora poderá ser obrigada a devolver 100% dos valores pagos, e isso é muito importante, é muito importante porque não podemos ficar presos à lei do extrato, só 70% não, nós precisamos entender qual foi o motivo da desistência, o que aconteceu, houve uma fé ou não, isso vai fazer a total diferença, então é muito importante bater um papo sobre isso, tá? Então a desistência no imóvel da planta, pode ocorrer aplicação de multas? Pode, mas quando estamos falando de uma situação grave, uma situação atípica, é importante lembrar sim, que nós temos que buscar o poder judiciário, impedindo a devolução de 100%, e isso vem acontecendo de fato, tá? Então é importante bater um papo sobre isso, porque é uma realidade, nós temos que saber o que está acontecendo nesse cenário brasileiro, é uma realidade fática, então é importante aqui, tá bom? Vamos lá, quero trazer para você alguns pontos importantes, algumas dicas ao comprar um apartamento na planta, e as vantagens, tá? Vamos conversar sobre isso, é um assunto importante para que possamos aqui estudar e aprofundar nossos estudos, ok? Vamos lá, Se você está pensando em comprar um apartamento na planta, e não sabe se é seguro, como que faz, então vamos trazer algumas questões jurídicas importantes para ajudar você, para que você possa entender de fato melhor, como que é comprar um imóvel na planta, como que seria, tá? A primeira dica que eu trago para você, é a escolha de uma boa localização, então fique atento a isso, né? Tem muito empreendimento que é construído no meio do nada, depois você não consegue, não dá para ir a pé na padaria, no mercado, tudo bem, tem um iFood, tem outros aplicativos que acabam ajudando, né? Mas é importante você fazer, sim, essa análise, né? A localidade, se tem muito barulho, né? Se é área comercial, então é importante fazer isso, como você vai morar no imóvel, daqui a algum tempo, que você está comprando na planta, é importante que você se atente sobre a localização, e para isso é importante fazer previamente um estudo da região, caminhar pelas ruas, ao redor, certificar que a estrutura do bairro atende as suas necessidades, em relação a transporte, muitas vezes você não tem carro, anda de metrô, ônibus, então é importante analisar isso, né? Comércio, lazer, o que mais for importante para você, para você, para a sua família, tá? Isso é importante também. É importante conhecer o projeto, os materiais de divulgação, saber exatamente o que vai comprar, o que você está comprando, isso você vai ver na planta em memorial descritivo, é muito importante ler o memorial descritivo, inclusive o memorial descritivo tem até, isso é importante falar, tem até o material que será usado na obra, então é importante, para fazer um negócio seguro, e livrar de qualquer mal entendido, se livrar de qualquer mal entendido de fato, por isso, quando você for comprar um apartamento na planta, comece olhando o projeto do empreendimento, que é o memorial descritivo, a planta, tá? nele constam os detalhes técnicos do imóvel, como metragens, posição solar, é importante, você compra um apartamento, não presta atenção na posição solar, você não consegue usar guarda-roupa, as roupas vão estragar para o imóvel, né? Então, isso é um prejuízo irreparável, sem falar em um apartamento que já é pequeno, você não pode usar o armário, você vai ter que comprar roupa onde, né? Então, precisa tomar cuidado, a posição solar é muito importante, a vista do edifício, as vagas de garagem, se é matrícula autônoma ou é matrícula conjunta, na mesma matrícula de imóvel, é importante. Outro ponto de atenção, são os materiais disponibilizados pela construtora e incorporadora, geralmente, assim que lançados no empreendimento, já conta com imagens preliminares, criadas em, até muitas vezes em 3D, né? O que o cliente, para que o cliente possa ter uma ideia melhor, de como vai ficar o imóvel finalizado, importante quando tem isso também. Mais uma dica, visite o stand de vendas, né? O stand de vendas decorado, cuidado, né? Porque muitas vezes é meio forçado, ele é maior do que o apartamento que será entregue, o projeto, mas é importante visitar, questionar, medir, tirar foto, filmar, até para uma futura ação, se você foi enganado, se ficou muito diferente do stand de vendas, né? A visita ao decorado é importante para avaliar a disposição da planta do imóvel e checar as áreas comuns, observar os outros detalhes, que podem passar despercebidos, como a posição do imóvel em relação ao sol, por exemplo, é importante, tá? Atualmente as melhores construtoras aí, as mais atualizadas, estão oferecendo também um tour virtual pelo apartamento decorado e maquete também do empreendimento, facilitando a rotina de quem deseja comprar sem precisar sair de casa, é uma saída, mas é importante acompanhar. Também é importante entender o funcionamento do financiamento, cuidado, gente, tem juros abusivos, tem taxas abusivas, tem venda casada, depois você vai ter que discutir isso no judiciário, através de uma ação revisional. Então, ao comprar um apartamento na planta, os apartamentos são realizados, sim, diferentemente para a construtora, até a entrega do empreendimento é exatamente isso que facilita a compra de imóveis na planta, né? Então, o imóvel fica pronto e na hora do contrato de financiamento, é importante você seguir o pagamento, continuar com o pagamento do apartamento, verificar o que foi ou não foi financiado, cuidado, preste muita atenção, pegue alguém da sua confiança e solicite a leitura, a análise desse contrato, é muito importante para não dar confusão, hein? Dar confusão, veja se a tabela, a amortização do financiamento é feita por várias tabelas, saque, price, veja qual que é, qual que é melhor para você, pergunte, tá? Pergunte, é importante isso também. Vamos lá, oriento também você conferir o memorial descritivo, eu falei aqui da localidade, falei até já do memorial descritivo, mas volto como uma dica mortal, né? O memorial descritivo é o documento oficial e obrigatório que a construtora deve ter em mãos antes de iniciar a construção do imóvel, então, esse documento, volto a falar, ele reúne todos os detalhes sobre a realização da obra, tais como os tipos de materiais que serão utilizados, a descrição das áreas sociais e privativas, as etapas da obra também, o prazo de entrega, o comprovante de propriedade do terreno, a autorização da prefeitura para a construção e todas as informações que de fato comprovam a regularização ou a regularidade do empreendimento a ser construído, então, muito importante, mesmo não dá para comprar sem fazer essa leitura, mesmo antes de comprar o apartamento, você pode solicitar o memorial descritivo para a construtora e dessa forma você vai ter certeza do que está comprando, adquirindo, então, é importante. Mais uma dica que eu dou para você é leia o contrato e as clausas propostas, o contrato de compra e venda, de envolve na planta, a promessa que é o contrato correto, tem muita construtora que faz o contrato errado, tudo é compra e venda, parece um robô, não é não, o contrato não é tudo compra e venda não, é promessa o certo, correto, é o documento oficial do negócio, então, esse negócio sendo realizado entre as pessoas, a pessoa que compra o imóvel da construtora, da incorporadora, após assinar o cumprimento de suas cláusulas, é obrigatório, então, é importante precedir uma leitura com muita atenção, muito cuidado. Busque analisar todas as condições presentes em cada contrato, cada proposta, se surgiram ou surgirem, algumas dúvidas, tem que tirar, são assuntos complexos, jurídicos, vale a pena a consulta de um advogado especializado, então, é importante bater um papo sobre isso. Além disso, gente, não deixe de conferir o prazo da entrega e a carência do apartamento como possíveis taxas de pagamento também, isso dá confusão, e dá confusão, aparece muitos casos no escritório. Peça também, gente, mais uma dica, peça também toda a documentação do empreendimento, não tenha vergonha não, ter um imóvel significa também dispor de documentos que comprovem a posse, ou seja, que confirme que você é proprietário daquele bem, então, solicite toda a documentação do empreendimento, a construtora, a incorporadora, para que você possa ter mais informações, mais segurança, isso é importante, são documentos públicos, você pode ter matrícula do imóvel atualizada e certidão de PTU, isso é necessário, é muito importante, faz toda a diferença. Toda a documentação, mais uma dica do empreendimento, é importante ter, ter um imóvel significa também dispor documentos que comprovem a existência desse imóvel, então, tem que ter, não vamos esquecer da cópia do CLPJ, da construtora, incorporadora, do condomínio constituído, as certidões negativas, eu falo de execução fiscal, e municipais, regionais também, falência, concordar, é importante analisar o hábitos na entrega do apartamento, então, não esqueça de analisar isso, faz toda a diferença, eu trago para você também, participe da convenção do condomínio, a convenção do condomínio é um documento que estipula as principais regras para o funcionamento do condomínio, ela acontece próxima à entrega do imóvel, e para o documento que seja aprovado, é preciso sim que seja, que a parte dos proprietários estejam de acordo, para ter uma ideia, a convenção do condomínio, a gente define, inclusive, os pontos importantes, tais como, funções do síndico, se vai ser morador ou vai ser profissional, administração do condomínio, orçamento, taxas do condomínio, obras de manutenções, uso de itens coletivos a áreas comuns, é importante, é importante que você acompanhe as reuniões e dê sua opinião nas reuniões que aconteçam com a aprovação do documento, assim você contribui com a organização do condomínio em que vai morar, isso é muito importante, ok? Entenda também, mais uma dica que eu dou, os custos, qual o custo-benefício, os prazos, um dos principais motivos, de fato, que leva alguém a optar pela compra de um apartamento, ainda na planta, é o valor ser mais atrativo, em regra, por isso, em média, o imóvel costuma ser de 20% a 25% mais em conta, mais barato, que aqueles prontos para morar, então, se você, de fato, está pagando um valor muito próximo ao valor de mercado, não compensa comprar um imóvel pronto, não é isso? Então, fica esperto em relação a isso, senão você vai pagar aluguel e a prestação, e o imóvel, o ideal é que seja entregue no prazo, mas em previsto, isso pode acontecer e pode atrapalhar a tua vida, tá? Então, cuidado com isso. Outro detalhe também, contudo, um ponto de atenção, gente, é a forma de pagamento desse valor, se não for à vista, por exemplo, o valor inicial sofre uma correção até a entrega do imóvel, pois é elevado, em consideração o INPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, assim, o ideal para que você opte pelo parcelamento ou até o financiamento do empreendimento é realizar uma simulação para ter uma ideia do valor final que você vai pagar pelo mesmo, pelo financiamento, e entender, inclusive, se está dentro do seu orçamento e expectativas, lembrando que imprevisto acontece, a esposa pode perder emprego, o marido pode perder emprego, então, precisa tomar cuidado, precisa ter fluxo de caixa, precisa ter reserva, analise isso, não podemos ficar cego para o sonho da casa própria, porque pode dar muito errado, busca analisar sim, gente, a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, o percentual a ser pago como entrada, as taxas de juros, então, isso é muito importante, mais um ponto de atenção, fique atento, é importante escolher a construtora, entender quem quer, qual que é a construtora, a incorporadora, digita no Google, para ver se tem reclamações, vai no site do TJ, isso faz toda a diferença, a escolha de uma boa construtora é um fator decisivo, para quem quer comprar apartamento na planta com segurança, tá, por isso, é importante que você verifique as informações legais sobre a construtora, quais são os outros imóveis entregues por ela, além de avaliar a reputação da empresa perante os clientes que já compraram o apartamento anteriormente, tá, tire todas as suas dúvidas com o corretor de imóveis e certifique-se também que todos os documentos apresentados são de fato verdadeiros, tá, isso é importante, com essas vantagens de comprar um imóvel na planta, então, eu diria a valorização, além da insegurança, ou melhor, além da segurança do investimento, o empreendimento após a conclusão da obra passa a valer mais do que quando estava na planta, então, valorização em regra tem, mas precisa estar esperto em relação a isso, menos burocracia, quando você vai ser o primeiro comprador, não sofrerá com taxas e impostos não pagos ou registrados, não registrados de forma incompleta, né, então, documentos atrasados, a possibilidade de personificação do apartamento, como você comprou ele na planta, você vai fazer o que você quer do seu jeito, então, é uma vantagem também, o tempo para se organizar, talvez você precise de um tempo para mugar, para se organizar, então, também é uma vantagem também, tá bom? Legal, né, então, assunto importante para que a gente possa fazer o melhor, em relação a compra de um imóvel na planta, esse sonho não pode se tornar um pesadeiro, e eu gostaria muito que você analisasse todas essas situações, para não correr o risco de entrar numa fria, tem perguntas? Vamos ver se tem perguntas, vamos lá pessoal, começou o primeiro programa do ano, primeira aula do ano, você que não sabe, que caiu de paraquedas aqui, toda quarta-feira às 10h, às 10h30, tem um questão de direito na TV Cresce, a TV do Conselho, não vai perder, dá uma aula com muito amor e carinho para você, não vai perder, marca na sua agenda, você que é corretor, corretora, tem muita advogada, advogada que assiste para aprender, não vai perder. Olha o querido Sidney Souza, Ropes, sou novo aqui, parabéns, hein? Professor, sei que está falando de imóvel na planta, quero adquirir um imóvel já pronto ou usado, como posso proceder, quais os riscos terei? Sidney, se inscreva no meu canal também, meu canal é Professor Júlio César Sanches, tem muitas aulas gratuitas e cursos à disposição, palestras também, se inscreva no canal aqui da TV Cresce, tá bom? Você pode também me seguir no Instagram, é professor.júlio.sanches, quem quiser fazer pós comigo, cursos comigo online, tem um portal ESO, www.portal.es, a Escola Superniversitária, uma faculdade, quem quiser entrar em contato comigo para consultas, mentorias, o telefone é 11, 975-3891, tem o fixo também, 20615649, dd11, tem meu e-mail, julio.professor.direito.gmail.com, tá bom? Esses são meus contatos, quem quiser fazer muitos cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC, é só entrar no site do Portal ESO, tá bom? Então, legal. Quando você vai comprar um imóvel usado, novo, ou após um imóvel regular, o ideal é fazer o Duidligense. O que é o Duidligense? É você fazer a auditoria imobiliária. Primeiro documento, Certidão de Propriedade Atualizada, para você saber se quem está vendendo para você realmente é o dono, a dona, a proprietária, a proprietária, se tem gravamos, bloqueios, penhoras na matrícula. Segundo ponto, é verificar questões tributárias, débitos de PTU e TR, através das certidões negativas do Estado, do município, da União, é muito importante. Cartório de protesto, certidões de protesto, em nome do vendedor, na localidade do imóvel, na localidade onde reside o vendedor, aos vendedores, faz a diferença. certidões trabalhistas, de ações, execuções trabalhistas, certidões de distribuidor cível, da esfera estadual, da esfera federal, certidões de distribuidor criminal, da esfera estadual, federal, muitas dessas certidões são gratuitas, você consegue sozinho na internet. Faz toda a diferença você ter acesso a esses documentos. Você conhece quem? O imóvel, e as pessoas que estão te vendendo. Você vai descobrir se é um, talvez um grilheiro, algo nesse sentido. Então, falei rapidamente aqui, mas são os documentos necessários, para que você possa ter mais segurança, tá bom? Além da análise subjetiva, não custa nada você bater palma no vizinho da frente, do lado direito, do lado esquerdo, e perguntar se conhece fulano, acho que eu vou comprar o Inoff, estou negociando. É importante, tá? Para você não cair numa fraude, tá bom? Um abraço, Silvio, Feliz Ano Novo para todos, gente, muita paz, saúde, amor. Legal. O Rafael Rosa, sei que minha pergunta não condiz com o assunto abordado da aula. É possível as testemunhas assinarem o contrato particular após a concretização do negócio? É possível sim, não é legal e nem moral, tá? Testemunha, a gente achar testemunha, meu Deus do céu, testemunha instrumental, o que quer dizer isso? A testemunha não está, não está, falando igual na cidade, não está vinculada ao ato, que vai presa, que vai no forno, a testemunha, eu posso pegar um contrato, depois de três anos, e falar, olha, você assina como testemunha, eu vou ler, eu vou lá e assino, porque eu não estou testemunhando o negócio, eu estou testemunhando que eu li o contrato, estou ciente do contrato, só isso, testemunha instrumental, então não é legal e nem moral, tá? Não é não. Isso é boato bobo, boato bobo. Na compra de imóvel usado, em qual momento o cliente pode fazer a vistoria? Antes da assinatura contrária, é o ideal, antes da assinatura, né? Inclusive, gente, os corretores mais atualizados, você que assiste é, ou vai se tornar cada vez mais, você corretor, corretora, deixe de lado a proposta e o aceite, é um documento já muito antigo, quando você fecha o negócio, contrato, preliminar, e aí vai ter um segundo contrato, que normalmente já é a escritura pública, tá bom? Fica muito mais eficaz, a transação milhares é muito mais bonita, muito mais bem feita, tá bom? o Cristiano Caetano, bom dia, professor, aqui é o Cristiano da Construtora Cirela, só uma observação, os preços sofrem correção, período obras através do INCC, FGV, e após o período das obras, é verdade, verdade, para ficar bem explicado, Cristiano, 10, viu? Um beijão para você, muito obrigado, viu? Então gente, é verdade, só para não ficar naquela regra básica, feijão para ruas, só para aprofundar, então, nós temos essa mudança, o índice de correção, conforme o momento do negócio, legal, isso mesmo, uau, olha o Antônio aqui, estou sempre buscando informações sobre os efeitos da lei 14.382 de 2022 nos lançamentos, legal, na verdade, vendem para nós, a internet, a gente vende muita coisa errada, o YouTube está muito poluído, né gente? É coach para tudo, é o cartorário querendo ensinar você a ser corretor, advogado, eu sempre falo, como que ele vai ensinar algo, se ele não faz, não pratica? Você vai desculpar, para ensinar algo, você tem que ser da área, o corretor, o advogado, né? Então, as coisas estão meio distorcidas, as pessoas querem vender curso, ganhar dinheiro, só que falta amor, falta respeito, virou estelionato mesmo, então, com muito carinho, a gente precisa tomar cuidado, o YouTube está muito poluído, muita informação errada, eu vejo, eu fico com dó, porque são informações desatualizadas, erradas, equivocadas, não é porque tem a lei, vai ser aplicada a lei, não, tem jurisprudência, tem juiz que não aplica a lei do extrato, aplica a lei do consumidor, naquela situação específica, tá? Então, precisa analisar cada caso concreto, viu? Muito legal. gente, eu quero convidar todo mundo a fazer minha pós, hein? Após, presencial, vai ocorrer em São Paulo, uma vez por mês, aos sábados, uma vez por mês, 12 encontros, sensacional essa pós, casos práticos, nós vamos discutir, contratuais, importante, investidores, corretores, advogados, advogadas, quem quiser faz online, o custo é bem menor, e também tem vários cursos gratuitos, você pode fazer nesse site, que está aparecendo para você, o www.portalesu.com.br, entre lá e faz esse curso gratuito, um certificado ainda homologado pelo MEC, vai te ajudar, tá bom? Quem quiser fazer a pós online também, e tem curso, em fevereiro, dia 4 do 2, tem curso no auditório, aqui no nosso escritório, agora o escritório é bem grande, tem um auditório no fundo, nós vamos fazer um curso de uso, campeão de regularização de imóveis, para você entender tudo o que é um imóvel regularizado, o que não é, transações, é um curso muito legal, para corretores, corretores e investidores, é presencial, será no dia 4 do 2, em São Paulo, das 8 às 16, é um sábado, então, você que é de outro estado, outra cidade, você que quer fazer, venha fazer, você que é de São Paulo, está obrigado a fazer, tá bom? Muito obrigado gente, agradeço a todos, um beijão, feliz ano novo a todos, tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui, será que eu, vamos ver, às vezes tem mais perguntas, tem gente, perdão, perdão, Gil, ah, perdão, a Ana Paula Azevedo, eu quero fazer um elogio, porque ela sempre está estudando aqui comigo, depois vamos falar que é sorte, Ana Paula, é competência, é disciplina, é vontade de aprender, é vontade de estudar, professor, posso fazer uma pergunta, que não é do tema? Pode, sobre a falta de cláusulas e ajustes da alocação, na verdade, o contrato da alocação tem que ser bem feito, né gente, tem que ser bem feito, todo contrato que é mal feito, copia e cola do Google, eu fico doido quando aluno meu, o professor dá aula todo dia em pós-graduação, eu fico doido, 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 nervoso, quando o aluno meu, advogado, advogado, corretor, corretora, vai e copia na internet um contrato, vai se enroscar, vai dar um tiro no pé, contrato mal feito, faltam cláusulas, não pode, você tem que montar o contrato, não pode faltar nada, é claro que não dá para a gente prever tudo, mas a gente tem que prever o que dá, e faltar uma cláusula de ajuste é dose, é dose, mas, segundo a jurisprudência, quando falta essa cláusula de ajuste, prevalece o que? Prevalece, normalmente, o índice utilizado, que é o índice do FGV, utilizado o IGP-M, só que, qual que é o problema? O IGP-M ficou maluco, certo tempo, e pode ser que a parte contrária possa pedir uma revisão, então, o contrato mal feito gera as consequências, na falta, dá para fazer o reajuste, prevalece o índice mais utilizado, não que seja obrigatório, porque não temos nenhuma obrigatoriedade de usar aquele índice determinado, mas, normalmente, a jurisprudência fala do IGP-M, hoje, atualmente, lembrando que foi criado um índice de reajuste próprio para alocação, quando deu essa confusão do IGP-M, então, pode ser que nós tenhamos decisões daqui para frente, onde vamos ter esse reajuste vinculado nesse índice próprio de alocação, tá bom? Legal, tem mais perguntas? Ah, Antônio, obrigado a você por ter acompanhado, gente, não se esqueça, se inscreva no meu canal, entra agora lá, professor Júlio César Sanches, se inscreva no canal, tem aulas gratuitas à sua disposição lá, não esqueça, cursos gratuitos, palestras gratuitas, para você aprender muito, quem quiser fazer os cursos gratuitos, vai lá no portal EZO, se inscreva, siga o professor no Instagram também, beijão, feliz ano novo, capaz de saúde para todos, obrigado gente!